Mas o mês chegou, e no mês de julho, Senhor, nós queremos conquistar tudo que não alcançamos no mês de junho. Escancar as portas para nós, móvel sobrenatural, abre as portas do céu, Senhor, e faz milagre acontecer. Eu quero abençoar a vida do Teu povo nesse momento. Eu quero pedir que o Teu povo, como o melhor dessa terra, que o Senhor se manifeste a favor de cada um deles, derramando bênção sem medida. E todos aqueles que ouvem a palavra do dia, confiam no Senhor, que sejam ricamente abençoados, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que o Seu mês seja de vitória, que você nesse mês seja muito mais que vitorioso, e que o Senhor venha prover na Tua vida e na Tua família, todas as necessidades, em nome de Jesus. Amém.